Fala galera, tudo bem? Aqui são os monitores de som, Gabriel e Diego. Nós vamos tratar hoje sobre a primeira atividade da disciplina de arcação para jogos, em que o objetivo era jogar o jogo Super Mario Bros e reconhecer e identificar os itens sonoros presentes nele. Então, antes da gente começar a falar da atividade, vamos falar um pouquinho sobre algumas curiosidades sobre esse jogo. O Super Mario Bros é com certeza um dos jogos mais icônicos desde seu lançamento em 1985 até a atualidade, tendo em seu console o Nintendo Entertainment System, conhecido no Brasil como Nintendinho, vendido pouco mais de 40 milhões de cópias, um marco para a época, e o que sustenta até hoje como o quinto jogo mais vendido da história. Então galera, agora para dar continuidade na atividade, a gente vai acessar o link desse formulário, e vamos escutar os sons, escutar esses sons, que são 10 sons, e vamos tentar identificar eles enquanto nós jogamos o Super Mario Bros. A gente vai fazer tudo isso ao vivo, tá galera? Então esperem que a gente morra algumas vezes enquanto a gente está identificando os sons, tá? Vou ser eu que vou estar jogando, Diego. Então qualquer coisa... Culpe ele. Qualquer coisa me culpem pelas mortes. Então a gente tem o primeiro som aqui. Esse é um som bem característico do jogo, né Gabriel? Sim, eu acho que é o som da vida. Quando você pega uma vida. Eu também concordo com o Gabriel, também acredito que é um som de vida, então a gente vai passar até a primeira vida aqui rapidão. Ela está por aqui, tá galera? Vamos apertar. Aí, sucesso. Viu? Vocês conseguiram ouvir? Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir, porque eu não vou fazer isso de volta, tá galera? Então a gente vai voltar aqui agora, vamos ouvir o som 2. Esse é um som bem difícil, que inclusive eu e o Gabi ficamos debatendo por um bom tempo. Vou colocar de volta aqui para tocar. Ele é apenas um beep, vocês conseguem escutar, bem simples. E nós tivemos dificuldade para tentar lembrar, ou tentar imaginar onde que esse som poderia ser encaixado no jogo. Nós pensamos que seria para o menu, mas daí jogando... Tá, até o final. Jogando a gente percebeu que não era bem isso. Cuidado. Relaxa. Tá tudo... Tava tudo sob o controle, Gabriel. Até você falar cuidado, cara. Olha essa boca de... A gente pode falar... Olha só, perdi a concentração já, galera. Culpem o Gabriel por isso, porque o Gabriel não confia nas minhas habilidades como jogador. É que eu tô vendo as minhas habilidades. Tá vendo? Eu tô vendo as minhas habilidades. Vai dar boa, galera. Confia no coração das cartas. Último vídeo. Não é nada. Gostou dessa, né? É. Presta atenção agora, galera. Vocês conseguem perceber? O som do tempo diminui. Enquanto o som do tempo diminui, a pontuação aumenta. Aí esse som toca. Diversas vezes repetidamente. E assim que a gente acha o som 2. Esse aqui é um dos sons mais simples, né? O som 3. A gente já passou por ele. Eu acho que é um dos sons mais icônicos que o Rob tem. É o som do pulo dele, né? É o som 4 qualquer. Bem, Esse é um som que também é bem simples de se achar. Você precisa estar com esse cogumelinho. Olha só, agora não estamos mais com o Mário Grande. A gente vai ter que achar um outro cogumelo pra fazer isso. É bom de volta lá, porque pro início da fase já dá pra fazer de volta. Ah, não dá pra fazer de volta não, galera. Então, a gente vai voltar pra tela e vamos fazer de volta em outro lugar. Fazer no mundo 1. aqui mesmo. Ó, ó, ó. Ai, isso. Olha, galera. É o som de quando o tijolo quebra. Olha a tracopótica também. Bem cartezo pelo Super Mario 1. Então a gente passa pelo som 5 O som 5 aqui é um dos sons mais icônicos Na verdade, vamos e convenhamos, né? Qual o som que não é icônico no Super Mario Bros? Esse é o som da moeda sendo catada Que é o som que nós estávamos procurando agora Esse daí é o som que o Diego mais gosta de ouvir Porque ele ouve toda hora É, acho que a gente já ouviu esse som bastante vezes, né, galera? Mas só pra gente ouvir mais uma vez aqui Já que o Gabs pediu Ah, eu tenho que morrer, né? Ah, eu nunca consigo mais morrer aqui agora Desculpa, galera, eu ganhei Mas não é o que eu tenho ganhado, galera É que aquele som não resta dúvida que é o som do Game Over A gente não vai querer mostrar ele em game Não, Game Over não É o som da morte Isso, é o som da morte É muito difícil morrer propositalmente, gente Olha só Olha só, como que morre propositalmente Olha como que morre propositalmente Olha aqui, agora vai dar pra morrer Mentira, não vai não Ok Beleza E o som 7 agora O som 7, ele vai estar bem mais... Nós conseguimos identificar ele jogando antes Só que ele vai estar bem mais distante Que é quando começam a aparecer as fases de lava do jogo Que tem fogo Que é quando solta alguma coisa com fogo Exatamente É lá no finalzinho Quando você está no castelo do Bowser Então a gente não vai chegar até lá Por quesitos de nós somos muito ruins nesse jogo Mas fica aí pra vocês pesquisarem depois Então cheguem lá na fase do Bowser E vocês vão perceber que esse somzinho aqui Vai estar tocando lá Quando os bichinhos atiram fogo, etc E esse é o som do game Ou do game o outro O que nós vamos tentar Passar aqui com uma certa dificuldade Esse a gente vai ter que morrer mais uma vez ainda galera Mas não vai ter dificuldade não Simples assim galera Agora no som 9 nós temos Nice Esse aqui é um somzinho também Que pode ser um pouco tricky Um pouco ligadinho De achar Mas a gente já ouve aqui no começo Esse é o som de quando Você atinge um dos tijolinhos Um dos tijolinhos com itens E o item sai dele Então qualquer tijolinho que tenha um item Ele vai fazer esse efeito somado Exatamente Esse é um som que pode ser difícil de encontrar Mas se batemos um pouco pra tentar adivinhar onde ele estava Mas coloca lá no jogo Vamos tentar Pular em cima do Macarcaruva Eu acho que vou pegar Macarcaruva Conseguiram notar? É o som de quando você pula em cima do caço do Macarcaruva É quando você desfruta algum objeto Exatamente Então aqui agora nós lançamos eu acredito que por todos os sons Todos os 10 sons Então a atividade ela se baseava em a gente falar O que o som é e onde ele se aplica Então a gente falou o que ele é e onde ele se aplica pra cada um dos sons E basicamente era essa atividade galera Então caso vocês tenham alguma dúvida ainda sobre alguns dos sons Ou vocês queiram debater o porquê da existência deles Ou o porquê das nuances da forma com que eles foram feitos de certa forma Nós estaremos disponíveis para tirar todas as suas dúvidas É isso aí Valeu galera Obrigado E até o próximo vídeo de monitoria Até o próximo vídeo Quem curtiu aí deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Compartilha com os amigos e tamo junto galera Tchau Tchau